bom soar monami, como ça va? então hoje aí na live na live de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto é, por exemplo quando que a gente utiliza o A, a L a L apostrophe o X, tá? X e o X, então a gente vai utilizar esses dois aí, beleza? bom soar, Drinks Drinks, né? gente é bem vindo, hein? Então vamos lá, gente. A aula de hoje vai ser bem dinâmica, bem bacana e hoje você vai sair daqui sem ter nenhuma dúvida, nem mais uma dificuldade com relação à utilização dessas, digamos, preposições, tá? Então inicialmente, quando que a gente vai utilizar esse A? A acento grave, acento grave ou a crase? Quando o verbo exigir o A, por exemplo, o I, ir em português, eu vou a. Então eu vou à padaria, je vais à la boulangerie, eu vou ao mercado, eu vou ao mercado, a le, é isso em francês. Je vais au marché, no português, fica como? A, o, nós temos o A, mais o seu respectivo acento e o O, não é? A, o mercado, junta tudo isso e fica ao, beleza? Então vamos lá, gente. A primeira utilização que nós teremos vai ser o A. Então, a ler, A. A ler, A. Vamos colocar aqui o contexto de cidade. Bomsoir, Kalita, seja muito bem-vinda. Ça va bien? Bomsoir, Renata. Salut! Então, pessoal, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Tá bom aí? O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Oui, non? Então vamos lá. Sempre que você vir lá a questão do A, deixa eu até notar aqui pra você, esse A que eu estou falando é o A-accent grave. Se o celular ajudar aqui, isso, beleza? Então, A-accent grave. A-accent grave. A gente vai utilizar sempre dentro de um contexto de cidade. Então, quando nós estivermos falando de cidade, a gente vai colocar o A. Bem simples. Vamos lá. O exemplo aqui. Bonsoir, sol, ça va bien? Então, eu gosto de ir a Paris. Vamos pegar aqui o verbo eimer. Eimer, vamos falar em fi, gostar, amar, tá? Então, eu gosto. Gem, gem. Pronuncie aí comigo. Eu gosto. Gem. Como se você estivesse falando aí o verbo gemer do português. Por exemplo, ele geme e ela geme. Seria mais ou menos isso. Gem. Gem. Ok? Então, eu gosto de ir a Paris. Gem. Aller a Paris. Gem. Aller a Paris. Tá ok? Então, cidade, você sempre vai colocar A-accent grave. A-accent grave. Você fica rindo, né? Beleza? Então, simples. Salve, Júlia. Seja bem-vinda. Vamos lá. Agora, pratique aí. Coloque assim pra mim. Eu gosto de ir ao Rio de Janeiro. Eu gosto de ir ao Rio de Janeiro. Cuidado, hein? Aí, você vai falar, por exemplo, o Rio de Janeiro, a cidade, o estado. Não, eu tô falando da cidade, tá? Então, sempre. Mesmo que a cidade seja masculina, você vai colocar o A. Então, eu vejo muitos alunos, eu mesmo, inicialmente, eu errava quando falava questão de cidade aí e colocava esse errinho. Colocava lá, por exemplo, vou ao Rio, ao Rio de Janeiro. Eu posso falar com relação ao estado, mas estamos trabalhando com relação à cidade. Então, je vais a Rio, beleza? Porque a la ville de Rio, subentendendo, pra você ficar mais claro, tá? Então, sejam bem-vindos e vamos lá. Continuando. Ficou claro? Coloque aí pra mim, então. Eu vou ao Rio. Eu vou à cidade do Rio. Como que fica aí? Beleza? Bem simples. Je vais à Rio. Caso você queira utilizar o Futur Proche, você vai adicionar o aller. Je vais aller a Paris. Je vais aller a Paris. Dessa forma, tá? Salut, Esther. Fabio Sintra. Como ça va? Beleza? Vamos lá, então. Então, depois, se você quiser, Fabio, eu abro aí e a gente faz uma conversação aí. En français. Bora lá, então. Continuando, ok? Vamos colocar agora aqui um outro exemplo que eu deixei pra vocês aí. Então, você já foi a Berlim? Você já foi a Berlim? Como que a gente falaria isso em francês? Olha, você já foi. Então, nós temos aí o verbo ir no pretérito perfeito. Tá? Esse é o tempo. Foi. Utilizando no francês, isso seria equivalente ao passé-composé, tá? Então, o passé-composé vai nos dar esse contexto. Eu fui, eu estive, eu quis, eu comi, eu andei, eu falei. Très bien, Kali. C'est ça. Je vais à Rio. Je vais à Rio. Parfait. Salut, Sarah. Seja bem-vinda. Bonsoir. Bonsoir, Giovanna. Seja muito bem-vinda. Sejam bem-vindos, pardon. Très bienvenue. Então, como é que fica isso aí? Est-ce que tu é allé à Berlim? Est-ce que tu é allé à Berlim? Est-ce que tu é allé à Berlim? Então, nisso você já está perguntando. Você foi a Berlim? Tá? Você foi a Berlim? Est-ce que tu é allé à Berlim? Então, lembre-se. Esse sonzinho do "-in", no francês, é como se fosse o "-an". Tá? A-T-I-U. Ân. Ân. Tá? Bem? Ân. Berlim. Berlim. Du vin. D'accord? Tranquilo, não? Isso. Marisa Fotodéf. Seja muito bem-vinda. Né? Tchau. Bonssoir. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos lá. Então, quero que vocês saiam na live de hoje, sem nenhuma dúvida. Sans alcance suci par rapport à ses sujets. Sem nenhuma dificuldade com relação a A, A, L, L, O, I, Xê. Tá? Bem simples. Vai ser bem claro aí pra vocês. No final, vou deixar um exercício e eu quero ver como é que vocês vão ficar. Então, très bien. Est-ce que tu é allé à Berlim? C'est ça? Calita. Só o Berlim aí, a gente vai colocar o N, tá? Então, no lugar, au lieu de M, nous allons avoir un N. Ça va? Então, no lugar do M, nós teremos um N. Bora lá. Quem mais aí? Escrevam aí. Quem mais conseguiu colocar essa frase? Vou deixar aí pra vocês. Deixa eu escrever aqui rapidamente. Donc? E eu vou deixar já com uma coisinha bacana. Então, vamos adicionar aqui um já. Est-tu déjà allé à Berlim? Então, você já foi a Berlim? Salut, Thiago. Bonsoir, mon ami. Seja bem-vindo. Então, est-tu déjà allé à Berlim? Você já foi a Berlim? A dica é o seguinte aqui, com relação à utilização desse, do, do, pardon, do participio aqui, do aller. Na escrita, gente, a gente fica definida. É a questão de gênero e número, ou seja, masculin, feminin, sangulier, pluriel. Beleza? Então, quando utilizarmos aí o verbo aller no passé composé, além de utilizarmos o être com auxiliaire, ou seja, estão vendo aí? É tu allé? Tu é allé? Você foi, tá? Então, dessa forma, nós estruturamos. Com relação ao participio ali. Por exemplo, se eu fosse falar pra você, Calita, você já foi a Berlim e eu estivesse te enviando uma mensagem, um SMS, qualquer coisa, eu colocaria mais um E. Beleza? Isso vai significar o quê? Feminão. Tratando de uma mulher, em dame, em demoiselle. D'accord? Então, no caso masculin, você deixa dessa forma. Se for plural, ou seja, quando você utilizar o vu ou nu, a gente vai fazer a mesma concordância, tá? Levando em conta que se houver 20 mulheres, 15 mulheres e apenas um homem, a gente deixa para o masculino, igual no português. Ok? Então, vamos lá, gente. A próxima aí, estrutura bem interessante, bem bacana que a gente pode colocar, é a expressão, não sei se você já conhece. Se rendre a, se rendre a, vou até escrever aqui, calma aí, atender, o áudio tá bom aí pra vocês? Se rendre a. Então, Leandro, o que é esquecer? Se rendre a. O que significa isso? Se rendre a. Quer dizer também a mesma forma de ir. Por exemplo, o ano passado, eu fui à Brasília. L'année dernière, je me suis rendu à Brasília. L'année dernière, je me suis rendu à Brasília. Então, eu posso utilizar essa estrutura, ou seja, essa locução verbal aí, significando ir também, ok? Então, fique esperto. Se, no caso, você veja essa estrutura, aí você vai pensar rendre. Lembrando que o verbo rendre tem vários significados. Um deles pode ser devolver, deixar, tá? Mas, neste contexto, vai ser o de aller. Beleza? Então, je me suis rendu à Brasília. Se eu fosse utilizar o futur proche. Vocês que já estão tendo as lives aí comigo, vocês já sabem o que é o futur proche. Então, é o quê? O aller au présent. O verbo infinitif. Aller no presente, mas o verbo infinitivo. Très facile, não? Bora lá. Então, como é que eu falaria isso? Eu vou, por exemplo, aqui, je vais. Eu vou, então, eu vou a Paris, utilizando essa estrutura. Como é que fica aí? Escrevam pra mim, gente. Vamos lá, vamos praticar junto. Escrevam aí pra mim. Participo de verbo rendre, rendu. R-E-N-D-U. Então, R-E-N-D-U, beleza? Rendu, rendu. Com biquinho, não esqueça, tá? Escreva aqui pra mim. Só que eu quero no presente, tá? Então, eu vou se rendre à... É a estrutura. Lembrando, a gente vai precisar do MÊ. Essa é a dica. Então, je vais, me. Je vais, me. Beleza? Bomsoir, Marina. Seja muito bem-vinda. D'accord? Je vais, me. Você vai adicionar o rendre. Não, 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 não. Entendeu? Vou escrever agora pra vocês, então. Você é très bienvenu, ma chérie. Então, 1. Je vais me rendre à... Qual foi a cidade aí? Perdão, gente. Eu me oubliei. Je vais me rendre... Viram aí, entenderam? Cessa! Bravo, sol! Alguém mais aí? Qualquer dúvida é só falar. Vamos tirar as dúvidas e vamos pra aprender. Hoje é o dia da gente, ó... Acabar com essa dificuldade aí de como utilizar essas coisinhas aqui que são bem simples, tá? Lembrando. Como que a gente vai internalizar isso? O esquema não é você ficar decorando. Nada de decorar, tá? Não vá pra prendre par coeur. A gente não vai aprender de cor isso. A gente vai internalizar. A gente vai aprender. Aprender é diferente de decorar. Salut, Adler! Ça va bien, mon ami? Ok? Je vais me rendre à Paris. O me aí, porque esse verbo... Porque essa estrutura, nós temos aí o C. Ou seja, seria o... Literalmente como se fosse assim. Eu me deixo à Paris. Ou seja, eu vou. Então, por isso que a gente utiliza o ME. Très bien. Je vais me rendre à Paris. Entendeu, Drixnick? É como se fosse assim, ó... O verbo aí. Se laver. Se laver. Se lavar. Então, se eu for falar assim dentro de um contexto. Eu lavei as mãos. Se laver. Moi, je me suis lavé les mains. No presente. Je me lave. Je me lave les mains. Beleza? Qualquer dúvida, é só falar. Salut, Soraya. Bonsoir. Seja bem-vindo, hein? Tá claro aí, gente? Tá ficando tranquilo? Não? Qualquer dúvida, é só falar, tá? Bora lá. A próxima estrutura aí. Ou seja, já percebemos, já entendemos que quando utilizarmos o A-accent grave, acento grave, significa... Vou colocar dentro de um contexto na cidade. Beleza. Qualquer dúvida, é só falar. Salut, Camilla. Camilla Gossi. Bonsoir. Beleza. Sila. Salut. Então, A relacionado à cidade. Se utilizarmos A-la, vai ser o quê? Feminino. Só que, cuidado, esse feminino é um feminino começando por consoane. Par in consoane. Salut, Cunha. Seja bem-vinda. Bonsoir. Então, a gente vai utilizar o A-la quando for um feminino, um substantivo feminino, iniciando por uma consoante. Vamos lá. O exemplo aqui que eu separei para vocês. Deixa eu achar aqui. Cadê? Porque eu misturei um pouco. Então, aqui. Gare. Gare, em francês. Por exemplo, estação de trem. Demã, je vais à la gare de trem. Demã, je vais à la gare de trem. Então, vai ficar assim, ó. Essi, graças. Seja bem-vinda. Bonsoir. Vamos lá. Demã, je vais... Uh! Onde é que je vais? Onde é que je vais? Je vais à la gare. Très facile. Janete. Seja bem-vinda. Bonsoir, mon ami. Ok? Então, amanhã eu vou a o quê? A estação. A la gare. A la gare de trem. Se fez abre, como ça. D'accord? Estão percebendo? La gare. Feminino inicia por uma consoante. Você consegue me dar um outro exemplo? Quem aí pode me dar um outro exemplo? Feminino utilizando a la. Quem pode aí? Hã? Vamos pensando aí. Vamos pensando. Vamos dar outro exemplo aí. Agora, vamos lá, gente. Vamos pegar o l, a, l'apostrofe. Então, quando que a gente vai utilizar esse a, l'apostrofe? Eu posso utilizá-lo tanto se eu tiver, por exemplo, o substantivo feminino iniciando por vogal. Por exemplo, por exemplo, église. Église, c'est un nom féminin. E il débute, il démarre, il commence par une voielle. Então, igreja é um substantivo feminino. O francês inicia por vogal. Como que a gente vai colocar assim? Eu vou à... Opa, perdão. Eu liei a escola aqui. Eu já ia colocar... Eu vou à igreja. Como que a gente pode estruturar essa frase, gente? En français, carrément. É claro. Je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église. Então, a gente já tem o próprio l'apostrofe aí. Subentendendo que o a caiu. Tá bom? Então, vamos lá. Je vais... Colocar a estrutura toda do futur pro. Je vais aller où? Aonde eu vou, gente? A igreja. Je vais aller à l'église. O escola aí, Sol, tá certinho. Só que a questão é, por exemplo, ele vai entrar nesse contexto do... Fazendo a ilisão, ou seja, fazendo a contração. Salut, d'été, olivoto. Ça va bien? Seja bem-vindo, mon ami. Beleza? Como é que foi, então, gente? Je vais aller à l'église. Vamos colocar o contexto da sol aí. Je vais... Eu vou ir... Não, eu vou não. Vamos colocar no passé composé. Eu fui à escola. Então, ontem eu fui à escola. Vamos colocar esse... O ontem. Como que é o ontem? Você vai perguntar. Hum? Então, yeah. Yeah. Vamos colocar ontem de tarde. Aí eu só pego, coloco o yeah e adiciono o après-midi. Então, por exemplo, ontem à tarde. Ontem de tarde eu fui à escola. Yeah, après-midi. Yeah. Après-midi. Je suis allé à l'école. Yeah, après-midi. Je suis allé à l'école. D'accord? Na linguagem mais do cotidiano, assim, mais coloqueial, a gente coloca assim, ó. Yeah. Après-midi. Je suis allé à l'école. Então, a gente coloca muito o chui, tá? O chui no francês significa je suis. Je suis. Beleza? Então, se você ouvir esse chui, aí você vai pensar, cara, o que ele está falando? Significa o... Je suis. Ou seja, o être. O verbo être ou présent. O être no presente, tá? Je vais aller à la plage. Oui. C'est faisable. Très bien. Felicitação, cara. É isso mesmo. Ou seja, plage aí é um nome, um substantivo feminino, inicia por uma consoante. Il débute, il démarre e commence par une consoane. D'accord? Vamos lá, pessoal. Vamos interagir, escrever mais aí, tá? Ok? Tá clara essa parte? Ah, é l'apostrofe? Então, já vimos o quê? Quando utilizamos o accent grave, relacionado à cidade, apenas cidade, tá? A, la. A, la é o quê? Feminino, iniciando por uma consoante. Outra coisa. A, l'apostrofe. Então, feminino, iniciando por uma vogal. Ou, podemos dizer aí também, masculin, que commence par une voielle. Um masculino, um substantivo masculino, iniciando por vogal. Vamos lá, então. É... Hoje, eu precisei ir ao estabelecimento. Então, estabelecimento. Caramba, que palavra é essa, gente? Como é que a gente fala isso aí em francês? Aujourd'hui, j'ai eu besoin d'aller à l'établissement. À l'établissement. Beleza? Como que significa isso? Vamos lá. Já vou colocar o contexto aí do avoir besoin de. Para quem não sabe, ainda não estudou esse verbo, ele é muito interessante e ótimo para a gente praticar. O quê? Ele significa precisar, tá? J'ai eu besoin d'aller à l'établissement. Uma palavrinha um pouco grande, mas vamos lá. Beleza? Então, neste contexto, eu estaria dizendo, eu precisei ir ao estabelecimento. D'accord? J'ai eu besoin d'aller à l'établissement. Pronuncie aí, pratica aí comigo. Vamos lá. Esse G, você vai bater o olho nesse G, esse J aposto aí. Vamos lá. O som dele, gente, é bem simples. Assim, ó. J'ai eu besoin d'aller à l'établissement. Tranquilo, não? Eu precisei ir ao estabelecimento. Se quiser, você pode adicionar um outro contexto. Vamos pegar aqui agora com o hôpital. Hôpital. Qu'est-ce que c'est hôpital? L'hôpital, tá bom? Então, hospital em francês, hôpital. Lembrando, nós temos dois tipos de H no francês. O H mudo e o H aspiré. On n'ache aspiré, tá? On n'ache mûr e on n'ache aspiré. D'accord? Ou seja, neste contexto, a gente vai trabalhar aí o H mudo. Então, o H mudo, nós fazemos o quê? As devidas liaison e religion, que é quando a gente corta e põe uma apóstrofe. Beleza? Então, vamos lá. Minha mãe... Minha mãe não. Deixa eu colocar aqui. Eu não gosto de ir ao hospital. E é verdade. Não gosto nem do grupo de hospital. Salut, Tânia. Bonsoir. Vamos lá, então. Eu não gosto de ir ao hospital. Como é que vai ficar isso aqui, gente? Olha lá. Bem simples, hein? Então, a gente vai fazer in-elision. Je n'ai pas à l'hôpital. Je n'ai pas à l'hôpital. Beleza? Então, je n'ai pas à l'hôpital. Eu não gosto de ir ao hospital. A gente vai fazer a mesma estrutura. A, l'apostrofe. Por quê? O hospital é masculino e inicia pelo H. O H, nesse caso, é um H mudo. Então, nós fazemos a contração. Beleza? Seja bem-vindo. Guilherme, TF, Babi. Como é que está? Tânia Borges. Bonsoir, meus amigos. Vocês são muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Então, hoje eu quero jogar por terra todas essas dúvidas de vocês com relação a essas preposições. Depois eu marco uma outra live para a gente falar sobre as preposições também com relação aos países. Sempre trabalhando a questão do contexto. A melhor forma para você desenvolver e aprender é com o contexto. Não adianta nada ficar preenchendo, fazendo exercício, lacuna, aquela besteirada. Sendo que você depois nunca mais vai utilizar aquele contexto, aquele conteúdo. Ok? Eu digo porque eu já passei por essa prova e para mim era realmente penoso. Principalmente estudar o francês com essa metodologia, esses livros chatos. Bora lá. Próxima estrutura e vamos pegar o O. Leandro, como que eu utilizo o O? Bom suar, seja bem-vindo, Guilherme. Então, Leandro, como é que eu utilizo esse O? É simples, gente. Perceba. O O, ele nada mais, nada menos. Será que é isso aqui, ó. A, plus, le. A, plus, le. O que é a, plus, le? É o A mais o O. Se eu disser no português assim. Eu vou ao mercado. Eu vou ao mercado. É a mesma estrutura. Nós vamos ter o O, A, porque ir a algum lugar mais o artigo O. Eu estou falando isso só para você entender de onde que deriva o O, tá? Então, A mais O é igual ao O no português. A, plus, le, em francês, cela veut dire O. É o O, digamos, do O no, famoso, eu vou no mercado, eu vou no clube, que não é muito correto não, mas é o mais utilizado. Então, eu vou ao clube. Por quê? Quando eu vou, eu vou a um, a algum lugar. Beleza? Mas, em francês, é a mesma coisa. Je vais, par exemplo, je vais ao parque. Je vais ao parque. Eu vou ao parque. Très bien, carta. Eu vou ao parque. Aí, ela colocou já a carta aí. Eu vou ao mercado. Je vais ao marché. Salut, so, cent, quatorze, ange. Cent, quatorze, ange. É solange, é para ser solange esses números? Ficou bacana aí, hein? Ok? Então, eu vou ao mercado. Vou colocar essa estrutura. Por quê? Substantivo masculino, que começa por um consoante. Substantivo masculino iniciando por uma consoante. Très, très simple. Bora lá, vamos colocar outro contexto. Deixa eu ver aqui um que eu tenho deixado já para vocês. Aqui, cinema. Estruturem para mim. Por exemplo, hoje eu não vou ao cinema. Vamos adicionar o além. Então, coloca a estrutura toda do futur proche. Hoje, eu não vou ir ao cinema. Eu quero tudo completinho, hein? Escreva aí, vamos ver. Ok, ça va? Tá tranquilo? Estão mais seguros com relação a esse conteúdo? Qualquer coisa, é só tirar dúvidas. É só perguntar, hein, gente? Vai lá. Como é que fica, então, essa estrutura que eu coloquei para vocês? Hoje eu não vou ir ao cinema. Hoje eu não vou ir ao cinema. Très, très simple. Bem simples, hein? Acho que tem um cabelo aqui no meu olho. Chega, meu olho tá... Mas vamos lá. Como é que ficou, então? Hoje eu não vou ao cinema. Ligou. Alesi, meus amirs. Aujourd'hui. Então, para você que tem dificuldade de pronunciar esse aujourd'hui, bem simples. Lembre-se, isso tudo aqui, literalmente quer dizer no dia de hoje. Então, lembrando, o O no francês é uma preposiçãozinha, que ele vai significar o quê? No, ao e com. Então, bater o olho ali, a junção das duas vogais, ou seja, do A e do U, sempre, sempre, som de O, como se fosse o O do U, o acento circunflexo, tá? Quando o cara faz aquela coisa, o O, o acento circunflexo, ou seja, O, aujourd'hui. Ou você pode colocar aujourd'hui, lembrando em conta que a gente fala jour, né? Som do O, U, som de U no francês, o U do português, beleza? Então, vou escrever aqui, perdão. Aujourd'hui, je ne vais pas faire quoi? Fazer o quê? Aller, U. Aonde? Ao cinema. Aujourd'hui, je ne vais pas aller au cinema. Facile, não? Pratique aí, então vamos lá, pronuncie aí. Aujourd'hui, je ne vais pas aller au cinema. Se você tiver com um pouquinho de dúvida de pronunciar isso, a dica é o seguinte. Pense em português. Como você falaria isso? Qual é a entonação que você me diria se eu te perguntasse? Para cada um de vocês, Tânia, Solange, Cálita, Sol, Marina, todos vocês aí da live. Agora eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas, por exemplo, você vai me dizer assim, hoje eu não vou au cinema. Como você me falaria isso? Utilizando a mesma entonação do português, você só vai transferir para o francês. Leiam aqui. Então já está escrito, ó. Hoje eu não vou ir au cinema. Aujourd'hui, je ne vais pas aller au cinema. Pratique aí, faça aí, perceba. Você vai falar com muito mais naturalidade, com muito mais segurança, porque você vai ter o próprio, digamos aí, o soutien, o apoio da sua língua. Ou seja, a entonação que você utiliza no próprio português. Isso vai te facilitar muito a vida, principalmente a pronúncia aí no francês. Beleza? Praticaram? Vamos falar mais uma vez, então. E cuidado, esse aller, ele está no infinitivo. Eu não vou falar assim, ó, aller, aller, não, não, não. Aujourd'hui, je ne vais pas aller au cinema. Esse R aí, ó, não vai pas parler. Tranquilo? Próximo, então, gente. Ficou clara a questão do O? Ficou? Eu vou dar mais um exemplozinho com O, então. Deixa eu achar um aqui. É, nananã, deixa eu ver aqui. O travail. Vamos lá. Trabalhamos aí com a palavrinha trabalho. Salut, Italá, seja bem-vinda. É, trabalho. Então, trabalho no francês é um substantivo. A maioria, tem muito aluno que é, principalmente na hora da grafia aí, da escrita, tá? Travail. Travail, nós vamos trabalhar aí no contexto de trabalho. É, de manhã, eu vou ao trabalho. Como que eu faço isso, gente? Bela de Souza, bomsoir, seja bem-vinda. Então, gente. Travail. Seu travail. Como que pronuncia isso, Leandro? Ó, lembre-se. O R é bem rasgado. Tra, tra, travail. Vai. Beleza? Então, meu trabalho. Meu trabalho, c'est de vous enseigner, c'est de vous faire apprendre le français. Então, meu trabalho, o quê? Ensinar vocês. Fazer com que vocês aprendam o francês. Beleza? Como é que ficou, então? De manhã, vou ao trabalho. Très, très simple. Como é que é de manhã mesmo? Le matin. Então, caso você fique pensando assim, por exemplo, le, le matin, de manhã, isso. A preposição do matin no francês é o próprio artigo definido le. Então, você não precisa colocar aller matin, nem nada. É le matin ou, se quiser, você pode utilizar o, vou colocar aqui com o le, tá? E você pode também trabalhar isso aqui, ó. O matin. Dessa forma, também está correto, tá? Lembrando, matin, em francês, c'est un substantif masculin, é masculino. Tanto matin, como soir, e comme après-midi. Então, manhã, tarde, noite, no francês, são masculinos. O único que será feminino aí será la nuit. C'est quand nous utilisons, por exemplo, quand la personne va dormir. Elle va faire un dodo. Então, a gente vai utilizar nuit, feminino, quando a pessoa vai dormir apenas, tá? Por exemplo, se a live fosse em quatro horas, eu ia falar, ixi, gente, tchau, tchau, salut, bonne nuit, beleza? Le matin, je vais au travail, ça va? E se quiser adicionar, le matin, je vais aller au travail. Jérôme, ça va, mon ami? Seja muito bem-vindo, hein? Tá claro aí, pessoal? Bem simples, não? Ok, agora vamos lá, pegar o xê. Leandro, o que significa o xê? Pessoal, o xê é como se fosse, quando a gente fala assim, é o lar, a casa, não relacionado à estrutura física, tá? Quando falarmos da estrutura física, a gente vai falar dentro de um contexto de maison, maison, beleza? Então, xê, se eu falar assim, pessoal, venham à minha casa, venham aqui em casa, a gente vai estudar o francês, todos nós. Mes amis, alors, venez chez moi, venez chez moi. Então, dentro dessa expressão, ou seja, dentro dessa palavrinha, xê, é como se tivesse incumbido ali tudo o quê? À la maison de. Então, você pode entender dessa forma. Dentro do xê, significa, você não vai, como é que eu explico? É, só para você entender. Dentro dele, é como se tivesse tudo já diminuto. Mas ele significa, ele vai significar à la maison de. Então, vamos lá, o exemplo eu posso colocar aqui. É, por que você vai à casa da Camila? Então, à casa da Camila. Ou seja, por que você vai à la maison de Camila? Seria basicamente isso. Então, para não falar isso tudo, à la maison de, a gente vai colocar o xê. Não é muito mais simples? Por que você vai à chê, Camila? Por que você vai à chê, Tayana? Salut, bonsoir. Entendeu? Bem simples. Dessa forma, a gente consegue simplificar. Então, por exemplo, quando utilizarmos o xê, a dica, outra dica importantíssima para vocês. Você nunca vai falar, é, xê meu, xê gê, ou coisa do tipo, tá? Quando você quiser falar em minha casa, nós vamos utilizar os tônicos. Aí eu vou te falar, o que são os tônicos? Simples. Comigo, esse é o rapport, essa associação que você tem que ter. Ou seja, comigo, contigo, consigo, com ele, com ela, conosco, convosco, com eles, com elas. Então, por exemplo, se eu falar em minha casa, vou seguir a mesma lógica dos tônicos. Se eu falar na tua casa, ou seja, tete-a-tete, chê-tua, de um modo informal, familiar. Se eu falar na casa dele, chê-lui, eu vou à casa dele, je vais chê-lui. Se eu falar, eu vou à casa dela, je vais chê-zelle. Então, eu faço a liaison, chê-zelle. Bem simples, tá? Nós vamos à sua casa, ou na casa de vocês, caso vocês estejam se comunicando com mais de uma pessoa, seja um casal de amigos, por exemplo. Ah, hoje eu vou à casa de vocês, hoje eu vou visitar vocês. Je vais chê-vou, beleza? Je vais chê-vou. Se colocarmos aí, no, com eles, je vais, eu vou à casa deles. É o quê? De alguns amigos, je vais chê-zelle. Eu vou à casa delas. Delas quem? Das minhas primas, das minhas amigas, das minhas tias. Je vais chê-zelle. Simples, não? Eu coloquei o nu. Caso eu não tenha colocado o nu, vamos lá. Vous êtes, deixa eu pensar aqui, vous allez venir chez nous. Vocês vão vir à nossa casa. Vous allez venir chez nous. Ou seja, vocês vão vir à nossa casa. Beleza? Bonsoir, lua. Seja bem-vinda. Isso, chê-moi. Então, pessoal, trabalhou o chê, você vai colocar os tônicos, tá? Mas eu também posso colocar dessa forma. Por exemplo, vamos à casa do professor Leandro. Vamos, allez chez le professeur Leandro. Allez chez le professeur Leandro. Então, se eu não colocasse esse chê, mas é esse que a gente tem que utilizar. Só para você entender. Ficaria assim. Allons à la maison du professeur Leandro. À la maison de. Perceba? À la maison de. Então, a gente vai colocar assim, chê. Substitui tudo isso. Outra coisa. A gente utiliza muito o chê quando se tratar de estabelecimentos comerciais. Como assim? Por exemplo, o estabelecimento que eu digo é o médico, o mecânico. Então, a gente fala assim, o próprio cabeleireiro. Je vais chez le médecin. Aí você vai falar, cara, eu vou à casa do médico? Não. Chez le médecin. Ou seja, je vais au cabinet médical. Vou ao português. Ao consultório médico. Beleza? Então, a gente pode utilizar dessa forma. Je vais chez le coiffeur. Eu vou ao cabeleireiro. Je vais chez le coiffeur. Dessa forma. Eu vou ao mecânico. Je vais chez le mécanicien. Posso colocar assim, tá? Beleza? Tá tranquilo? Tá fácil aí? Então, é o seguinte, gente. Eu falei que eu iria deixar um exercício para vocês. Eu faço questão de corrigir. Para, é claro, para aqueles que o fizerem, né? Então, é o seguinte. O exercício que eu vou deixar para vocês, eu gostaria que vocês colocassem para mim pelo menos um. Vamos deixar. Eu vou deixar dois exemplos com o A, dois exemplos com o A lá e dois exemplos aí com a L apostrofe e com o O e dois com o Che. Isso é simples, bem fácil. Tá com dúvida? Qualquer coisa eu vou deixar a live aí nos stories. Então, você pode revê-la e toda essa explicação aí vai ficar muito mais clara, muito mais fácil para você. Quem fizer, o fizer, o que fizer, o exercício, vai poder me enviar. Então, você pode me enviá-lo. Pode ser por DM, pode ser... Quem tiver meu zap aí, me manda no zap e eu faço questão de corrigir, tá bom, gente? Salut, Josani. Seja bem-vinda. Aline Couvre. Quatro e vinte. Como você está? Ficou claro, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou ler mais alguns exemplos aí só para vocês sentirem mais segurança, tá? Primeiramente, vocês lembram lá do Serrande. Serrande, ir. Eu vou dar um contexto aí o quê? Dentro do ir. Aler e o Serrande, la même chose, tá? Então, l'année dernière, nous nous sommes rendus à Brasília. L'année dernière, nous nous sommes rendus à Brasília. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando muito rápido. Caso eu esteja falando com uma adicção de uma forma muito rápida, vocês me digam, cara, que eu vou falar de forma mais pausada. Eu parlerai plus doucement, ok? Eu falo mais devagar, se vocês quiserem. Mas caso vocês já estejam me compreendendo assim, a gente continua. Beleza? Ça va, mes amis? Vamos lá. L'année dernière, nous nous sommes rendus à Brasília. O ano passado, nós fomos à Brasília. Qual outra forma aí que eu poderia utilizar? Então, essa estrutura com o próprio aller. Tá uma beleza, cara. Tá ótimo. Então, vamos lá. Como que eu vou colocar isso dentro do contexto com o aller, ou seja, o ir. Simples. Lembrando que quando utilizarmos o verbo aller, passei, composé, a gente vai utilizar o être, o verbo être comme auxiliaire. Beleza? Então, passei, composé. Para quem tem dúvida e coisa e tal, eu já vou dar só uma dica rapidamente. A gente sempre vai utilizar o avoir, tá? O que é o avoir, Leandro? Ter, haver, existir. J'ai, tu, ai, là, nous avons, haver, son. D'acord? Por exemplo, eu comi, j'ai mangié. Eu fiz, j'ai fait. Eu quis, j'ai vou, lui. Eu pude, j'ai pu, eu li, j'ai lu. Tá? Eu sei que para quem nunca estudou, talvez... Ah, o que é isso? Não tem problema, não. Mas vamos lá. E se for com o être, conciliar o être, bem simples. Je suis, tu, ai, là, nous sommes, vous êtes, ils sont. Neste caso aqui, o aller, a gente sempre vai colocar sempre, toujours. Fé gaffe. Cuidado, hein? Vamos trabalhar com o être. Então, se eu disser eu fui à Brasília, je suis aller à Brasília. Je me suis rendu à Brasília. Aquela estrutura. Nous nous sommes rendus à Brasília. Ou seja, nós fomos à Brasília, utilizando, se rende à. Nous sommes aller à Brasília. Beleza? E cuidado. Esse aller, eu tenho que me ater o quê? A questão do. A ler aí é plural, tá? Porque no, nós fomos, nous sommes aller à. Você vai colocar o S. Se for apenas homem, e, e o S. E acento agudo, e o S. Agora, se houver, se for somente mulher, você vai colocar mais um E. Então, esse E a mais, esse E a mais, vai significar o feminino, tá? E sempre com S, porque é plural. Sei que é um pouquinho mais pesado isso, mas é só rapidamente. Bonsoir, Marcelo. Ça va? Então, bora lá. Próximo aqui. Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Em português. Marie va chez le professeur parce qu'elle a besoin d'étudier. Marie va chez le professeur parce qu'elle a besoin d'étudier. Então, como que eu, o que que significa isso, Leandro? Marie vai à casa do professor porque ela precisa estudar. Beleza? Ficou simples? Vamos lá, vamos pronunciar. Salut, Marie. Não sei se eu falei com você. Marie, 1987. 1987. C'est le... Le ane que je suis né. Então, 1997, aí, é o ano que eu nasci. Salut, Marie. Beleza, gente? Vamos lá. Marie va chez le professeur parce qu'elle a besoin d'étudier. Esse parce qu'elle, o que que é isso? Porque ela. Então, a gente vai fazer uma elisão, uma contração. Vou deixar ela escrita aí pra vocês, tá? Então, esse parce qu'elle, bem simples. Não esqueçam. Parce... Quelle, d'accord? Dessa forma. Marinha, pequenina, bonsoir. Ok, pessoal? Parce qu'elle. Então, porque ela precisa. Parce qu'elle a besoin d'étudier. Comme ça, mes amis? Próxima aí. Por exemplo, não vá ao parque. Não vá ao parque agora. Está quente. Como que a gente falaria isso em francês? Não vá ao parque agora. Está quente. A gente vai utilizar o imperativo. Lembrando, o imperativo, nós não precisamos dos pronomes. O pronome sujeito. Ou podemos dizer assim, os pronomes pessoais. Que no português, quais são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Então, esses pronomes sujeitos estarão sempre atrelados a um verbo. Seja no presente, passei, composi, imparfait, tursample, condicionel, subjonctif, sametégal. Tanto faz. Ele precisa do pronome para você conjugar. Agora, o imperativo não. Fácil. Você não precisa de tempo. Tempo não, pardon. Do pronome. Você o joga simplesmente. Por exemplo, faça. Fete. No caso aqui, a gente vai falar não vá. Não vá. Então, não vá ao parque. Car, il fait très chaud. Então, não vá ao parque, porque está muito quente. N'allait pas au parque. Parce que. Il fait très chaud. Então, eu posso utilizar o parce que. Por que. Eu também posso utilizar o car. Esse car, C-A-R, significa pois. Não vá ao parque, pois está muito quente. Não vá ao parque, porque está muito quente. Parce que. Parce qu'il fait très chaud. Salut, Sarah. Sarah Garcés. Isso. Très bien. Cal, il fait très chaud. N'allait pas au parque. Bravo. Felicitação. Está tranquilo aí, gente? Está fácil? Bora lá. Mais uma, então. Eu, na próxima semana, irei a Paris. Oh là là. Que direton. Quem me der, hein? Como que eu falaria isso em francês? Não, pardon. Isso em francês. Acabei de falar em português, né? Então, vai. Eu, na próxima semana, irei a Paris. Como que fica, gente? Como que a gente fala isso? Para esse contexto, nós vamos utilizar o futur sempre. Tá? Então, dentro de uma semana, ou seja, a próxima semana, eu irei a Paris. Moi, la semaine prochaine, j'irai à Paris. Tá ok? Moi, la semaine prochaine, j'irai à Paris. Então, eu, na próxima semana, irei a Paris. Bem simples. Lembrando, esse A, acento grave ou acrase, sempre iremos trabalhar aí com o contexto de cidade. Substituam a Paris e coloquem para mim, por exemplo, São Paulo. Como que ficaria? Então, eu, na próxima semana, vou a São Paulo. Como é que nós falaríamos isso, gente? Eu, na próxima semana, vou a São Paulo. Vamos lá. Então, moi, la semaine prochaine, j'irai à São Paulo. São Paulo. Beleza? Então, a pronúncia aí da palavra São Paulo, da cidade, é São Paulo. A gente fala dessa forma, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero que vocês não tenham mais dúvidas com relação a este assunto. Ou seja, o A, a L, a L apostrophe, O e o Xê, tá? Ficou claro aí pra vocês? Tá bem fácil. Tentei deixar da forma mais simples possível. E eu tenho certeza que, por mais que você não tenha nunca estudado francês, que foi o caso de alguém aí, mesmo assim você já vai falar, caramba, essa coisa não é tão difícil como aparenta ser. Parce que normalement ça cruse la tête chez les élèves. Isso dá uma certa canseira aí. Faz com que os alunos quebrem um pouco a cabeça, tá? Mas lembre-se, utilize sempre o contexto. Pense, já de forma hipotética, na situação, no problema. Assim sempre é muito mais fácil de criar as estruturas e as frases que você terá necessidade, tá? Num por vir, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E a gente se vê logo mais, tá? Amanhã, amanhã, dimanche. Non, som le vendredi? Oui. Bon, demain, c'est le samedi. Então a gente tem live novamente, tá? Vou preparar algo mais bacana aí também. E não esqueçam, já deixei o exercício. Quem fizer o exercício, me mande. E a gente vai corrigir cada vez mais, praticar aí cette langue, la langue de l'amour. Essa língua do amor, a língua mais charmosa que é o francês. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. E à la prochaine. Até a próxima. Salut! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.